Declaramos o seu nome Nós amamos o seu nome, Jesus O nome que tem poder pra curar O nome que tem poder pra salvar Jesus Tudo que nós precisamos Encontramos no Senhor Encontramos no Senhor Jesus Encontramos no Senhor Encontramos no Senhor Encontramos no Senhor Encontramos no Senhor Encontramos no Senhor